Ação! Olha pra mim! Eu sou um baiacu! Corta! Ele não curte baiacus, né? Ei, o quê? Volta já aqui! Volta aqui, mana! Isso não tá ajudando no nosso problema do teto! Pra onde ela tá indo? Deixa com a gente! Voltem aqui, danadinhas! Lugar feliz, unicórnios, arco-íris... Corta! 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 Maquiagem! Ei, isso faz cócegas! Beleza externa tem a profundidade dos nossos pelos. Ai, como que as 3D aguentam isso? O que aconteceu? O que aconteceu? Essas cachorrinhas eram tão profissionais! Nunca trabalhe com crianças ou animais! E ação! E... Corta! Finalmente! Boa! Boa! Ufa! Agora vamos fazer mais 37 vezes de todos os ângulos possíveis! O quê? Eu não acredito! Façam isso para... Feliz pizza das filhotes! E terminamos! Arrasamos! Como sempre! Como será que a equipe B está se saindo com um Woof? Hehehehe! Hehehehe! O que será? Queнá não está se achando com perché riches é chânvo? Oh, vamos ver! L Segundo �ande de F Esse Woof tá me fazendo...